MÚSICA 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 Já um imenso braço a Deus Eu preciso de vocês Com a alma a respirar Se um do outro se perder Tudo fica sem o que Como o pai e o meu se enfiar Como vem de alto coração A gente percebe a inspiração Toda a cidade que te torneu Que nasceu e sou seu amor Quando vem o ar no coração A gente percebe a inspiração Tão uma voz privada A gente percebe a inspiração Eu preciso de vocês Como o ar pra respirar A gente percebe a inspiração A gente percebe a inspiração Tão uma voz privada A gente percebe a inspiração A gente percebe a inspiração A gente percebe a inspiração Despercussionista Eu que errei aqui A emoção Você achou que não está ligado Muito obrigado Te amo, Marco Obrigado Você é muito carinhosa Oi? A gente, tio Eu vou aproveitar E vou tocar uma outra nova E o Daniel também, né? Não fica com o filme não, tá? Eu sou um trabalho Não fica com o filme não, tá?